Milene chegou do intercâmbio no Canadá há pouco tempo, após quatro meses lá pela América do Norte. A amazonense conta que a experiência de viver a cultura local foi essencial para aprender o inglês. Eu aprendi a língua inglesa, porque eu fui para estudar. Conheci diversas culturas, porque no Canadá tem muitas pessoas do mundo inteiro. Então eu conheci a cultura de lá, do Japão, da Arábia, então foi bem legal referente a isso. O setor de intercâmbio está em expansão aqui no Brasil. Segundo dados do IE Intercâmbio, a procura por pacotes desse tipo de viagens cresceu 35,6% em 2018, comparando com 2017. O destino mais desejado pelos amazonenses é o Canadá, que chega a ser até 30% mais em conta do que viajar para os Estados Unidos, segundo lugar no ranking. Para milhares de pessoas, fazer o intercâmbio é um sonho distante devido aos custos. Mas organização e planejamento financeiro contribuem na realização desse sonho. A gente tem que preparar os filhos para o mundo, né? Esse intercâmbio a gente preparou um ano antes, fizemos uma economia que dava dentro do nosso orçamento, não é uma coisa muito cara, que as pessoas pensam que é inacessível, não. É acessível sim, se você se planejar, você consegue fazer um bom intercâmbio, inclusive esse foi o primeiro de vários, a gente quer que o próximo seja de um ano para você ver, que não é uma coisa inacessível, cabe no orçamento, basta se planejar. O mercado nacional de educação estrangeira cresceu 22% em 2017 e alcançou a marca inédita de 302 mil estudantes de idiomas fora do Brasil. Segundo esse especialista em educação internacional, antes os brasileiros buscavam apenas um curso de idiomas. Agora, a viagem é analisada como investimento na formação profissional. Do ano passado para cá aumentou realmente mais de 30% a procura das pessoas aqui de Manaus, os amazonenses procurando intercâmbio, porque é para aprimorar o seu currículo, melhorar o seu currículo. A maioria dos casos é para aprimorar o inglês, alguém que já fala um inglês intermediário, um inglês básico, e quer aprimorar para conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho. Nós temos programas que variam de 2 mil reais até um programa de 15 mil reais, por exemplo, vai depender muito do que ele está procurando. Com o inglês na ponta da língua, Milene dá dicas de como se planejar para fazer o intercâmbio. Para vocês que querem realizar o sonho, o principal é não desistir, é se dedicar muito, fazendo cursinho, procurando uma agência boa, escuta música, agente adolescente que gosta muito, assiste série, ver filme, procure muito estar lendo livros e inglês, que isso é o principal. E, além de tudo, não desistir e continuar. E, além de tudo, não desistir e continuar.